Are you ready to siege the day? Tom Clancy's Rainbow Six Siege E as duas bombas, o pessoal da SWAT entra pra detivar elas e tal E cara, os caras tão com tudo já, meu Tão com o modo spec, olha só, tá foda O escudeiro, ele já tava OP pra caramba no Codid O pessoal pediu pra dar uma nerfada, né, nesse carinha aí Então é isso, cara, ansioso aí pra liberar os servidores amanhã, né Já baixei, já fez o parâmetro do game Então vou deixar vocês acompanhando no finalzinho dessa parte que eu gravei aqui E até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! 2-1, 2-1, come on, come on I'm on the other side of the wall, watch out Is he over there? Or is he upstairs? They're all on that side, they're all on that side There's nobody behind you, I think Oh, Zach got... Hey, you might be able to get him through the wall Stay right there, you're the last two Nice! Yeah, there it is! Okay, we don't put no judgment But overall though, again, just, you know, the way they approached it